Música Quanto tempo é necessário para fazer uma vida valer a pena? Pode ser milésimos de segundos, pois é o tempo que se leva para dizer um sim ou não. Estamos de volta aqui com Arnaldo Ribeiro. Arnaldo, como eu te perguntei, tua história na televisão. Quando você estava no rádio, você já tinha vontade de vir para o vídeo? Como é que começou a tua história na televisão? E Marcos, eu vou dizer uma coisa para você. Todos os grandes apresentadores de televisão desse país vieram do rádio. Você bota aí o Silvio Santos, você bota aí o Cid Moreira, você bota o Raul Gil, enfim. Os grandes comunicadores vieram do rádio. É uma tendência. Olha, a televisão é também muito mágica. E você falar para as pessoas, enxergar as pessoas, contatar com as pessoas. Eu estava trabalhando em uma rádio aqui, fazendo jornal de manhã. E aí um colega nosso que apresenta um programa disse, ó, eu vou ter que me ausentar um mês, dois. E que tal se a gente colocasse uma pessoa aqui? Aí de repente o meu amigo Zé Lula, que é do Sindicato Radialista, disse, Arnaldo, estão querendo te testar aí para tu ver se tu faz televisão. Eu digo, rapaz, eu não sei nem o que é uma câmera. Eu juro para você que eu olho para aquilo ali. Mas, não, mas tu vai lá e vão te dar, vão te colocar um tema, vão te dar. Rapaz, eu passei a noite todinha assistindo o programa que eu ia apresentar. E quem estuda cordel, decora, né? Rapaz, quando eu... Mas, rapaz, Mazulo, quando eu amanheci, que abriram aquela câmera, que clareou essa luminosidade, eu fui para cima, naturalmente. Parece que eu estava conversando comigo mesmo, eu estava interagindo com as pessoas. Os dois primeiros dias eu dei umas gaguejadas, no terceiro dia eu requeri o programa, era para mim. E aí fiz esse programa, mas eu tive uma coisa muito grave na minha vida, uma irmã minha que tinha câncer, ela morreu. Rapaz, eu estava pesado na televisão e no rádio, e ela faleceu. Era uma pessoa muito ligada a mim, ficou no lugar de minha mãe. Rapaz, aquilo abriu um buraco na minha vida. Eu preciso dar uma revisada na minha vida aqui. Com a morte dela, eu me afastei um pouco do rádio, fui lá para Campo Maior, fiquei um tempo mais na área mesmo de trabalho com a minha família, do meu trabalho de produção. Aí o Chesco Silva, que eu já tinha levado para o rádio, ele disse Arnaldo, a TV Antena 10 está aumentando a sua grade local, e nós vamos fazer o Cidade Alerta local. E você se deu tão bem naquele período que você passou em outra emissora, que eu sugeri o seu nome, entre tantos outros. Eu disse, poxa, depois eu já estou mais tranquilo, a cabeça já está melhor, eu posso ver. E eu já tinha, pelo Marcelo Rezende, uma certa admiração, desde o tempo em que ele apresentava outros programas nacionais. Aí eu digo, poxa, de repente, se você pegar uma sombra do Marcelo Rezende, trazer um Cidade Alerta Piauí, eu digo, eu topo a parada. São dois, três meses, a TV fez essa transformação aqui no visual, Antena 10 hoje, acho que mais investe hoje em tecnologia, em cenário. Rapaz, e aí você... Eu vim trabalhar com quem? Com o Tony Trindade, que é meu amigo do rádio há 30 anos. Aí eu encontro aqui o próprio Chesco, encontro o Leonel, essa turma toda que a gente já tem afinidade. Aí tem o Wesley Salles, que já trabalhava comigo no rádio, estava aqui. Quer dizer, quando eu cheguei aqui, a gente só fez... Controu uma família. Uma família, foi só se irmanar. E aí... Mas aí pesou, porque lá na outra TV, eu faria um programa de tirar a folga do outro. Aqui era a responsabilidade de fazer um Cidade Alerta, né? Você seria um âncora do programa como Cidade Alerta. Aí eu digo, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer como eu sou, com o meu linguajar, com o meu jeito de ser, conversando nas pessoas, dizendo que tem um dono no meu mucumbu, que tem cebo nas canelas. Falando a linguagem do povo. É, a minha própria linguagem, da minha gente, das pessoas que... Você acha que isso veio do cordel, essa sua inspiração de... Veio do cordel, veio do dia a dia, veio do contato com as pessoas. Quem vai numa feira como a de Campo Maior, que vê o povo comprando bode, que vê o povo trocando melancia por galinha, aí aquelas histórias, aquelas conversas, é aquilo tudo... As doenças que a gente ouve no interior, que a gente ouve falar, o doutor vai... Você vai se receitar com o médico, e o médico, você tem o quê? Eu tenho dor de estambo. Você tem que falar, eu estou escorrendo, o negócio está bravo. Então, a gente tem que ter... Eu, claro, não posso também fazer uma linguagem chula, porque tem a linguagem policial. Eu digo até, e o Lázaro do Piauí já me disse isso, o Cidade Alerta, para mim, não é um programa policial. Ele é um programa com notícias policiais. Porque nós conseguimos dar uma cor mais transparente ao Cidade Alerta. Você nota que o Cidade Alerta Nacional, do Marcelo, ele tem uma estrutura brasileira. Ele vai do Piauí ao Rio Grande do Norte, de Curitiba a São Paulo. Quer dizer, ele tem um arsenal muito pesado. Tem um arsenal muito pesado. Nós aqui temos que fazer o quê? Nós temos que contar histórias com o nosso dia a dia numa cidade que tem um milhão de habitantes e que tem mais outro milhão no interior. E nós chegamos nesse interior. Então, quem assiste o nosso programa sabe que a gente dá um pulo aqui em Picos, a gente vai para Floriano, vai em Parnaíba, Piripiri, e traz essas histórias. São histórias de sofrimento, são de violência, mas elas têm lá no íntimo delas, no núcleo, no âmago, uma história também de vida, porque foi uma mãe que perdeu um filho, é alguém que teve um familiar assassinado e está injustiçado, está impune. Eu costumo dizer, essa vinda para a televisão é meio que essa vontade de justiça que a gente tem no microfone do rádio, que a gente grita mais no rádio. Talvez daí venha a tua audiência estrondosa que você tem aí, né? É, esse formato, ele está dando muito certo, né? Todas as pesquisas mostram. E a melhor pesquisa, a do táxi, a do mercado, a da esquina, a da escola. Eu fico impressionado. Por exemplo, esses dias mesmo eu fui almoçar lá com minha amiga Paixão, lá no mercado da Pissarra. Meu Deus, você vê 10, 15 TVs todas ligadas no programa do Beto Rego. Meio dia. Aí ela disse, Arnaldo, e quando dá? Seis horas, já está todo mundo aqui de queixo caído acompanhando a Cidade Alerta. Esperando você. E assim é a nossa programação. Eu acho que aí tem o dedo mágico da liderança do Tony, quando ele optou por essa grade de programação popular, sem ser um popular populesco, né? A gente tem muito cuidado aqui com nossos repórteres, de fazer a coisa dentro da ética. Tem que ser muito apelativo. Apelativo. Até uma colega me disse assim, Arnaldo, você faz jornalismo sem gritar. Não precisa ser aquele esparro todo para você achar que um policial bandido tem que ser preso. Que um juiz que vem de sentença é um bandido também. Mas que o bandido que está lá na casa de custódia, ele precisa aprender que o mundo do crime não compensa. Que essa juventude que está perdida nas vilas de Teresina... Precisa tomar essa consciência. Tem que ter, que a gente tem que respeitar pai e mãe, que a gente tem que pensar em empreender, a gente tem que pensar em crescer na vida, e crescer na vida não é só ter o carrão mais bonito, não a casa mais famosa, você cresce na vida com decência, com correção. Arnaldo, o objetivo do Líder Piauí, que você costuma acompanhar o nosso programa, é mostrar ao nosso telespectador histórias de sucesso. A sua história é, sem sombra de dúvida, uma história inspiradora, de pessoas saiu lá do interior, de Campo Maior, e está hoje à frente de, como âncora de um programa, como o Líder Piauí. Isso mostra a quem está aí assistindo o programa Líder Piauí, que existe essa possibilidade. O que você diria para essas pessoas? Que talvez estejam aí buscando uma oportunidade, de alcançar também o sucesso, seja profissional, pessoal. O que você poderia dizer para essas pessoas? Eu vejo as pessoas dizerem que a gente tem que ter sonhos. E eu costumo dizer, a gente tem que sonhar de olhos abertos. Ah, eu vou ter sonhos, sonhos. Olha, crie sonhos, mas crie sonhos palpáveis. Se você quer ser empresário, se você quer ser radialista, apresentador de televisão, vendedor de frutas, de melancia, que faça disso um ofício que lhe dê satisfação, mas que seja capaz de transformar a sua vida e da vida da sua sociedade. E que lhe dê condições de sobreviver com isso. Não vamos criar sonhos de olhos fechados. Que não possa ser alcançado. Não tem sentido, olha. Uma pessoa que não tem tendência para uma área, ele vai tentar dez vezes, vai quebrar a cara. Não adianta. Um dia tinha um bêbado, tinha um carro parado, os pneus furados, não, atolado na areia, e o bêbado lá coloca lá de lado e todo mundo... Ah, esse bêbado chato, ele diz, ó, se secar os pneus do carro, o carro sai da areia. E o cara diz, será que é verdade? O cara secou o pneu do carro, sai da areia. O bêbado teve uma ideia fantástica. E ele estava bêbado. Então a gente tem que saber que tem uns doidos e uns bêbados na vida que tem certa razão quando diz as coisas para a gente, né? Tem que estar atento a essas dicas. Tem a sacada, o cavalo passa selado, tem que saber aproveitar. E aí o que eu digo também é o seguinte, as pessoas, até na religiosidade, Masulo, tem aquela imagem do Cristo lá grudado nos pregos, eu digo, tiro o Cristo da cruz. Olha, aquele Cristo da cruz ali é simbólico. Cristo que nos protege, que nos ajuda, porque Cristo quer que a gente prospere. Sem dúvida. A mensagem cristã é de prosperidade. De prosperidade. É de amor ao próximo, é de engrandecimento espiritual. Mas ele não pode ficar grudado na cruz. Ele tem que descer e descer para o seu coração e impulsionar você aí em frente. Ah, mas ele está falando agora, não venci na vida, não. Vencer na vida não é só você achar que chegou no patamar da fama, não. Vencer na vida é quando você transforma o seu trabalho em compromisso próprio, em ajuda a si próprio, mas que você consegue estender isso, como você diz de exemplo. Não basta dar conselho. Tem que dar exemplo. Isso é fato. Uma coisa que eu não faço, ó, eu vou para qualquer lugar do mundo, se eu tomar uma cerveja eu não dirijo um carro. Ou então eu vou de táxi, porque eu cobro muito que as pessoas não façam isso. Claro. Como é que eu posso cobrar alguém, inclusive nós estamos vendo isso o tempo todo, essa questão da corrupção, se eu invado o sinal, bebo a cerveja e vou dirigir... Se eu faço acordos escusos na madrugada... Tem que ter um exemplo mesmo. Ó, liderança é uma palavra-chave hoje. Você pode ser lida na escola, você pode ser lida no grêmio recreativo, na esquina, no seu condomínio. Você faz isso mostrando um bom exemplo, competência, capacidade, sem ser arrogante. Sem ser arrogante. Aliás, a arrogância ela desune. Quem une é a humildade. As pessoas humildes... A questão da arrogância, sabe qual é a emoção que está por trás da arrogância? É o medo. É, a pessoa... Arrogante, na verdade... É a autoproteção. É a autoproteção. É a autoproteção, é um covarde. É um covarde. Ele usa essa arrogância para se proteger. Para imprimir uma ordem que é fatídio, né? Sem dúvida. Que pode, para ele, ser um fracasso. Muito bom, Arnaldo. Olha, poderíamos passar aqui horas conversando, sua história é muito interessante. Eu acho que o nosso telespectador... É por isso que você é esse campeão de audiência aqui na TV Antena 10. E você que está nos assistindo percebeu aí a história do Arnaldo, alguém que saiu lá do interior de Campo Maior e está aí hoje... Bicho do mato. Bicho do mato. Despontando como um grande apresentador e de muito sucesso. Quero agradecer muito a tua participação aqui no Lida Piauí e dizer para você que foi uma alegria poder dividir essa bancada com você. Eu assisto o seu programa. Presta atenção no que você fala. Você é um cara jovem, de uma cabeça acima do ano 3 mil, com coisas escritas espetaculares e um vencedor, um lutador, um guerreiro. Obrigado, Arnaldo. Eu fico feliz com a tua presença. Eu quero aqui... O nosso meio. Eu vou te presentear aqui mais uma obra, a qual eu sou um dos coautores, Manual das Múltiplas Inteligências. Rapaz, que maravilha, né? Onde tem um artigo que eu falo algumas estratégias aí que eu utilizei e me beneficiei muito com as estratégias aí colocadas no livro. Você sabe que um amigo meu me disse uma coisa, se eu falar inteligência, só para fechar, sobre violência no Sinal de Alerta. Aí o caba disse lá, ele disse, sabe Arnaldo, sabido é o medroso. Eu digo, por que a gente fica dentro de casa e ninguém pega a gente? Olha, você que está nos assistindo, quero agradecer muito a tua audiência, desejar a você um excelente domingo e dizer para você continuar nos acompanhando pelas redes sociais aí, a nossa fanpage, através do Líder Piauí Oficial. Um abraço e até o próximo Líder Piauí. Eu me amedrontei muito com o diagnóstico muito precoce, meu filho era um bebê de nove meses, e já foi, entre a vida e a morte ali, diagnosticado como diabético tipo 1. O meu grande desafio foi entender aquele meu novo papel diante daquele diagnóstico, de ter uma missão como mãe de uma criança diabética. Em 2011, eu acho que foi o meu grande momento, não existia a associação dos diabéticos, mas eu levei uma lei, uma sugestão de lei para um vereador, o vereador Ferreira, que apresentou que era a gratuidade de qualquer medicamento para o portador de diabetes, assim como os insumos para o controle glicêmico. Veto a essa lei foi um estímulo, mais uma vez a dificuldade vindo como um estímulo. Um desafio para você poder e a frente é a vida. Agora é o momento da associação entrar. O líder também pode ser mulher, o líder pode tudo e nada mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto